Olá, texas alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. No dia 23 de setembro vai chegar Pokémon As Crônicas de Arceus. Ao investigarem a lenda do mítico Pokémon Arceus, Ash, Go e Down, descobrem uma conspiração da equipe galáctica que ameaça o mundo. O resgate na caverna tailandesa. O time de futebol juvenil fica preso em uma caverna na Tailândia, levando a uma operação de resgate internacional inspirada em uma história real. Atena. A morte trágica de um garoto dá início a um embate violento no conjunto habitacional Atena. No centro do caos estão os irmãos mais velhos da vítima. O homem do jazz. De Tyler Perry, esse filme retrata amores proibidos, dramas familiares e 40 anos de segredos e mentiras. Tudo ao som de muito blocos. Lou. Uma aposentada tentando levar uma vida tranquila, precisa enfrentar os fantasmas do passado, depois que a filha da vizinha é sequestrada. Com Junius Bollet e Elson Genney. E teatro alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri